É isso aí pessoal, estamos chegando no terceiro bloco, hoje o programa está realmente uma bênção, né? E eu quero deixar também um recado a você, ao nosso apoiador, a LZ Promoções. Acesse lá www.lzpromocões.com.br e conheça mais sobre essa empresa para fazer aí a sua festa, o seu evento. Evandro, a gente estava comentando no segundo bloco, né? Sobre a questão da tua transformação. Bom, eu queria que você falasse um pouco até para o público de casa, conhecer um pouco da tua pessoa, né? Como é que era o Evandro antes da conversão, né? E como é que é o Evandro hoje após a conversão? O que mudou na tua vida? Foi assim, o que mudou na minha vida é que Jesus tem vida e vida com abundância. E todos conhecem, sabem que a história de Jesus na Bíblia, sabe que Deus é tremendo, é poderoso e tem poder. Só que temos que ter fé. E eu precisava realmente desse Deus, que todos amam a Ele, tenho a certeza disso. E eu precisava porque, como ele falou, a gente teve problemas com vícios. E a gente estava indo por um túnel e a luz estava se apagando realmente. Só ficou uma luz pequenina, né? Aquela luz lá foi a minha saída, né? Eu vi um convite de um irmão, enviado por Deus. Eu falei assim, você precisa de Deus, você não quer ir nos cultos, ouvir uma palavra. Deus vai falar contigo lá. Eu digo, realmente, eu preciso. Eu falei, comecei a ir na igreja e tal. Não conheci nada, assim, de Bíblia. Mas sempre acreditei em Deus, mas não conhecia Ele. Mas, então, estive na igreja, aceitei a Cristo lá, me converti e começou a transformação. Mas foi fácil assim, Evandro, chegar e o irmão te convidou e você já foi? Como é que foi isso? Na verdade, não foi fácil. Foi uma batalha travada. Fui para a igreja lá e eu me senti muito bem, né? Comecei a sentir a glória de Deus lá, né? E eu senti que algo dentro de mim, assim, ia saindo, assim, ia me purificando. Eu acho que as pessoas podem entender o que eu estou falando, né? Que é que nem tu tomar, assim, uma Coca-Cola, sabe? Aquilo te alivia, assim. Eu começava a sentir algo, assim, sobrenatural. Não dá para explicar. Mas a batalha continuou. Mas a palavra de Deus fala, né? Deus fala assim, Chegai-vos a mim ou chegaria a vós? E eu me humilhei ao Senhor, né? Comecei a orar e buscar a Deus e hoje estou aqui. E Ele te atendeu? Me atendeu. Hoje estou aqui livre, né? Louvo a Deus por isso. Me deu uma banda de louvor, um CD. E as promessas do Senhor estão se cumprindo na minha vida. Então eu digo a você, né? Que Deus pode todas as coisas. Que legal, que legal. É uma história de vida. Você pode... Inclusive, quero deixar agora os contatos, né? Para conhecer um pouco mais de Evandro Zabel, né? O Evandro já me deixou aqui, inclusive, o e-mail dele. O Facebook do Evandro é Evandro Zabel. Zabel, Z-A-B-E-L. Como o meu sobrenome, porque ele é meu primo. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre Evandro Zabel, acessa lá o Facebook dele, Evandro Zabel. Em breve eu já estou sabendo que vai ter o site do Evandro Zabel aí também. E para contactar o Evandro Zabel, é só você entrar em contato no DD47-9933-1267. Vou repetir, 9933-1267. Está aqui no seu vídeo. Ou então através do e-mail conversaodeco.com. Conversaodeco.com. Deco porque é o apelido carinhoso que a família e todos os amigos chamam ele e que é Deco. É o sobrenome dele. Primo, Evandro Zabel, Banda Restauração. Foi um prazer receber vocês aqui. Obrigado. Eu agradeço do fundo do meu coração. Desejo a vocês todas as bênçãos de Deus. Que vocês alcancem aí os sonhos de vocês. Que vocês possam evangelizar muitas pessoas aí no decorrer dessa caminhada de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Eu fui. Tchau, tchau. E mais um pouco de Evandro Zabel para vocês. E mais um pouco de Evandro Zabel para vocês. E mais um pouco de Evandro Zabel para vocês. É só sentir sua presença. Não saia de pé, nem da glória. E mais um pouco de Evandro Zabel para vocês. E mais um pouco de Evandro Zabel para vocês. E mais um pouco de Evandro Zabel para vocês. E mais um pouco de Evandro Zabel para vocês. Evandro Zabel para vocês. E mais um pouco de Evandro Zabel para vocês. E mais um pouco de Evandro Zabel para vocês.